Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga também Vai ostentando toda essa riqueza, joga na nariz, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar, prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga também Vai ostentando toda essa riqueza, joga na nariz, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar, prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Olha como reluz, brilho que te seduz, ofusca feito sol Essa bunda tem muita luz, ó o tamanho desse rabo De ouro é banhado, popô que é lendário, o famoso é o dourado Ela é bunda da riqueza, beleza é globeleza Você só sua fortuna quando bate sua bunda E desce devagar, rebola sem parar Ela é bumbum de ouro, tesouro em chama Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum Glória a cruz Ela bate o bumbum